Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e fechando a semana vamos falar de uma pedalada, não uma, muitas, centenas, milhares, quem sabe de pedaladas pelo fim da violência contra as mulheres, pois este é mais um evento da frente parlamentar dos homens pelo fim da violência contra a mulher e o assunto do programa de hoje está conosco uma das integrantes da frente, a Karen Lozzi, a Karen que é coordenadora do grupo de trabalho da frente parlamentar dos homens contra a violência contra as mulheres, boa noite, seja bem-vinda, Karen. Obrigada. Antes da gente começar a conversar, deixa eu só lembrar o que a gente sempre enfatiza aqui no programa, você já curtiu a nossa página? Já curtiu a nossa página no Facebook? Aí vai lá, curte a nossa página, dê sugestões, participe do programa, pode também interagir aqui ao vivo com a gente através da página no Facebook, é Cidadania TVE, facebook.com, olha lá, Cidadania TVE, vai e participe bastante, curta a nossa página também. E você pode participar também ao vivo pelo telefone 3230 1530, pode aqui conversar com a gente. Karen, coordenar um grupo que de homens parlamentares, tu está coordenando esse grupo de trabalho, né? Fala um pouquinho, vamos fazer um pouco do histórico da frente parlamentar, quanto tempo ela tem, que trabalhos já foram feitos? Então, desde 2011 que a frente parlamentar existe na Assembleia Legislativa e compõem, assinaram a frente parlamentar todos os deputados, né? Essa frente, ela tem esse grupo de trabalho, congrega, então, várias entidades relacionadas com o tema das mulheres, mulheres, né? O Judiciário, Ministério Público, universidades, né? As secretarias do Estado. Então, esse grupo de trabalho é que pensa as ações, que elabora as ações que a frente executa. Sim, até nessa forma de mostrar que isso não é um problema das mulheres, que toda a sociedade deve estar envolvida, né? Que ações que já foram realizadas? Então, desde 2011, a gente criou uma campanha, que é a campanha do Cartão Vermelho para a violência contra as mulheres. E desde então, a gente faz ações nos estádios de futebol. Ele foi lançado no Grenal em 2011 e desde então, a gente tem feito, em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol, várias atividades nos campos de futebol. A gente entrega o cartão vermelho, fazemos uma passada no campo, conversamos com os jogadores, né? Porque o objetivo dessa frente é os homens conversando com os homens sobre o tema da violência contra as mulheres. Esse é o diferencial. Então, os deputados, o deputado que coordena a frente, que é o deputado Edgar Preto, tem essa preocupação. Sensibilizar os homens. São eles os causadores da violência. Então, é com eles que a gente precisa conversar. Sim, é uma conversa diferente, né? Porque se fala muito a questão do preconceito, até o machismo. Exato. Como tu ficas no meio disso tudo? Pois é, eu ajudo a organizar isso tudo. A gente está no quarto encontro gaúcho de homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, desde 2011 também que a gente reúne homens para discutir esse assunto. Nós estamos na quarta edição e esse ano o grupo de trabalho definiu que o encontro, que antes tinha um formato meio de seminário, que era lá no Dante Barone, deveria vir para a rua, né? Discutir, mostrar para as pessoas na rua que os homens também estão engajados nessa pauta, né? Nessa luta que é uma luta das mulheres, né? Que atinge diretamente as mulheres, mas que atinge a toda a sociedade. Claro. E essa pedalada amanhã, que sai da frente do Largo Zumbi dos Palmares, né? Ele mantinha o Largo Depatur. Vai ter alguma coisa? Leva cartaz? Leva o quê? O que que é programado? Isso. O pessoal tem liberdade para levar o que quiser. A nossa ideia é que durante o trajeto a gente vai ir com o carro de som, conversando com as pessoas, informando os dados da violência aqui no Estado, né? E chamando, conclamando as pessoas para participarem dessa luta. Vamos chegar na usina do gasômetro, por volta das 18 horas. E aí lá vai ter uma parte cultural, com shows e tal. E também a conversa, o bate-papo ali com o pessoal que está ali transitando também no gasômetro, que a gente convida para nos prestigiar lá nessa atividade. Vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouco? Vamos. Vamos integrar mais pessoas na nossa conversa aqui. A gente faz agora um breve intervalo e ainda vamos falar, vamos detalhar mais sobre esse evento aí que vai mexer com Porto Alegre amanhã no final da tarde, né? Essa pedalada aí por um assunto tão importante, né? Que é a violência contra a mulher, que eu acho que está mais do que na hora da gente derrubar e terminar com isso. A gente faz um intervalo, agora já voltamos. No programa de hoje nós estamos falando sobre um grande evento que ocorre amanhã de tarde, uma pedalada. Pegue a sua bicicleta, vá lá para o Largo Zumbi dos Palmares, para também entrar nessa luta, né? Pelo fim da violência contra as mulheres. Esse é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a Karen Lose, que é a coordenadora de trabalho da Frente Parlamentar contra a Violência contra as Mulheres, que a gente falou aqui um pouco do trabalho da Frente, que reúne parlamentares de todo o Rio Grande do Sul, não só deputados, vereadores também, deputados federais também, né? Que integram a Frente. E agora, a partir desse bloco, nós estamos recebendo o Davi Medina, que integra a Frente Parlamentar e que é o presidente da Fundação do Ministério Público. Boa noite, seja bem-vindo, Davi. Boa noite, prazer estar aqui para falar desse grande evento, né? Obrigado por me receber, Helena, e parabéns para a Karen por esse trabalho. E parabéns ao deputado, né, Edgar Preto, que começou essa Frente Parlamentar, que no início era algo que não se sabia exatamente o que ia acontecer, mas que desde que começou tem feito tanta coisa boa por essa causa tão nobre, né? Eu disse para o deputado, como na primeira reunião que eu fui, nós fomos, né? Eu disse para ele que essa era uma causa que não tinha espaço para demagogia. Violência contra a mulher é um problema muito sério, né? Milhares de mulheres são mortas no país anualmente em função da violência, é uma estatística realmente assustadora, e nós precisamos enfrentar isso com coragem. E nada melhor e mais simbólico do que os homens tomarem também, fazerem parte dessa discussão tão importante para o país, né? De nada adiantaria as mulheres se mobilizarem se não conseguissem sensibilizar a figura masculina. Então, é importante para nós a existência dessa frente, porque mais do que ter esse trabalho de articulação política que ela tem, e social, mobilização social, é o simbolismo que ela tem na medida que ela envolve homens, né? No enfrentamento da violência contra a mulher. Exato. Eu vou te perguntar uma coisa que eu até, há um tempo atrás, alguns meses aqui no Cidadania, o vereador de Pelotas, o tenente Bruno, né? Tenente Bruno, vereador de Pelotas, que integra a frente, né? E ele vê assim, o que que nos debates, assim, quando estão entre homens, o que que se fala, assim, falar sem demagogia, né? E de frente, assim, o que que se debate? Porque é difícil para o homem admitir isso, quanto mais perante mulheres, mas entre homens, sem demagogia, sem machismo, o que que se discute, o que que se debate sobre essa questão? Nós temos uma cultura muito forte, assim, de submissão da mulher. Então, é difícil debater isso, esse assunto ainda é muito difícil de debater com homens, né? Mas hoje, a linha de discurso, que é uma linha que afeta muito os homens e sensibiliza muito os homens, é a importância da mulher para a família, né? A importância que uma atitude de respeito aos direitos da mulher produz dentro da estrutura familiar e social, na medida em que os filhos, né? Eles convivem com a violência, que convivem com a violência dentro de casa, acabam reproduzindo essa violência fora de casa. Então, os debates com os homens, eles são sempre dessa forma. Se nós queremos uma sociedade com menos crime, com menos violência, nós temos que começar isso dentro de quatro paredes, entre quatro paredes. E ali começa a se desenvolver uma cultura de violência, uma cultura de machismo, uma cultura de dominação do mais forte pelo mais fraco, uma cultura do uso da força. Então, a partir do momento que nós enfrentamos a violência contra a mulher, nós estamos dizendo não à cultura do uso da força e caminhando por uma cultura de respeito, respeito à diferença de gêneros e a todas as diferenças que existem numa sociedade. E, Karen, quando isso chega às ruas, num evento como esse, nessa pedalada que mobiliza, esperamos, milhares de pessoas, e também encontra o gaúcho, que, como tu disseste, desta vez se dá através do uso da bicicleta, que envolve questões do meio ambiente, aí tudo. Como é que vocês estão fazendo esse convite? Como é que vocês estão fazendo, assim, esta... que estão mobilizando as pessoas? Então, nas escolas, porque a gente acredita que essa mudança cultural, ela passa por dentro da questão da educação, passa pelas escolas. Então, a gente fez atividades nas escolas, distribuímos os convites nas escolas, com as entidades que são parceiras da Frente Parlamentar, que compõem o grupo de trabalho. A TVE e a FM Cultura estão sendo super parceiras nossas na divulgação. E a gente tem conversado com as pessoas. Ontem teve atividade ali no Centro de Porto Alegre, a gente conversou, entregou o nosso convitezinho para o pessoal. Então, a gente tem feito um convite bem amplo, porque a gente precisa conversar com toda a sociedade a respeito desse assunto. Aqui no nosso estado, a gente teve uma boa notícia com a redução dos números de femicídio, esse ano, aqui no Rio Grande do Sul, que é um trabalho que veio sendo feito desde 2011 também, de montagem da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, teve uma redução de 32,4% dos casos de femicídio. Então, é difícil comemorar... Sim, porque isso é uma coisa mundial, é uma questão que é mundial. Em outros países também tem essa realidade, também apresento, mas a gente tem que enfrentar da nossa maneira. Então, a gente precisa conversar com as pessoas e mostrar isso, mostrar o que vem sendo feito para alterar essa situação, mostrar o que causa a violência, o porquê a violência acontece. E a gente vem, desde então, fazendo várias atividades, eu falei da atividade nos campos de futebol e no nosso encontro gaúcho, mas em empresas, a gente faz palestra em empresas, com os trabalhadores, em lugares em que a maioria são homens, para tentar alterar essa cultura machista que aqui no nosso estado é muito forte. Davi, a lei Maria da Penha, ela possibilitou que esse assunto também viesse muito mais, à tona, que se falasse mais, até porque tem que mobilizar uma rede toda. Da tua área, como tu encaras, assim, como tem sido feito esse trabalho? Bom, eu sempre digo assim, que o trabalho do promotor de justiça ou do juiz, eles são paliativos, se não houver uma boa rede de atendimento. Porque todo o trabalho judicial, ele é um trabalho repressivo, ele opera quando o problema já se instalou, quando a morte já aconteceu, quando a violência já aconteceu. E o que a gente busca sempre é uma forma de prevenção disso. Não basta a atuação do promotor, não basta a atuação do juiz, se não houver um atendimento psicológico para essa mulher, se não houver uma assistência social para essa mulher, se ela não se sentir acolhida. Porque a tendência da mulher, que está imersa nessa cultura de machismo, é mesmo quando apanha sentir-se culpada. Como é que se lida com isso? Ela vai para a sala de audiência e ela acaba não levando avante nenhum tipo de ação contra o agressor ou querendo perdoar o agressor, embora isso não seja legalmente possível. Há uma resistência nela, inclusive, de prestar as informações necessárias, muitas vezes, para que se faça punição do agressor. Por quê? Porque culturalmente ela acaba se sentindo culpada, culturalmente ela é refém de uma situação em que ela se sente responsável pelo destino dos filhos, se o pai for preso, a culpada é ela, porque o pai foi preso. Então, existe toda uma situação cultural que exige o quê? Uma abordagem, uma intervenção que é transdisciplinar, que não basta, então, uma atuação tradicional das instâncias judicial, do Ministério Público, da Polícia. Precisa muito mais. Por isso que se fala muito no trabalho em rede. Cada vez mais a rede precisa se articular, a rede precisa ser forte. E, claro, que é um trabalho difícil isso. E eu sempre disse uma coisa que é importante que se diga isso, porque eu sou homem, sou homem. E sei que o vilão da violência doméstica não é o homem. O vilão da violência doméstica é a cultura machista. Essa cultura que tem que ser produzida aqui porque ela tem bases patriarcais, é uma cultura extremamente arraigada na nossa formação cultural. E é isso que tem que ser combatido. Isso se faz por educação. A Karen tem abordado muito bem esse assunto. Se faz por prevenção. E, nesse panorama da prevenção, as redes são fundamentais. É, até porque nos movimentos feministas, quando se fala na questão do empoderamento da mulher, ele falou assim, é uma coisa que vem muito à tona, para que as mulheres possam se sentir mais fortes, e que elas possam seguir ali. Eu não sei se nas palestras ou se nos grupos vocês levam muito. O que significa realmente essa questão do empoderamento da mulher? A gente, como são os deputados, principalmente o deputado Edgar Preto, que trabalha as palestras, geralmente o público é masculino, que a gente busca. Mas ele também é convidado para, hoje mesmo ele está em soledade, teve um seminário lá, que foi para tratar justamente do papel dos homens no enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, se fala, se fala que uma das formas de romper essa cerca da violência é a questão do empoderamento feminino, a questão financeira da mulher, da mulher se sentir capaz, porque a violência não é só a violência física. Então, a mulher acaba se sentindo menos, acaba, às vezes, muitas vezes entrando em depressão, e isso também é violência, e faz com que o ciclo da violência vá cada vez mais se o círculo vicioso da violência. E não é só uma questão de relação, mas uma questão de família. O senhor falou do papel do Ministério Público, o papel dos juizados, e a violência contra a mulher é uma questão da violência familiar, porque isso envolve os filhos que vão crescer e vão poder reproduzir também essas questões como essa. Exatamente. Na verdade, a violência nunca é dirigida apenas contra a mulher. A mulher acaba se tornando o símbolo dessa violência, porque ela morre em função dessa violência. E as estatísticas mostram que morrem muitas mulheres em função dessa violência. Mas a verdade é que, quando existe uma situação de violência contra a mulher instalada, os filhos sofrem profundamente a ação dessa violência. Então, está se produzindo uma sociedade que se constrói a partir de uma ideia de que esse é o mundo. As crianças que recebem esse mundo, elas vão viver nesse mundo de violência, não vão viver em outro. Então, eu acho que tratar esse problema da violência doméstica, familiar contra a mulher, é um problema tão amplo para a sociedade, tão importante, tão caro para a sociedade, que significa, efetivamente, cuidar da família. A gente dizia, todo homem, a gente foi perguntar assim, como é que se debate isso com o homem? Todo homem tem uma mãe. Isso é uma coisa que eu gosto muito de dizer. Todo homem tem uma mãe, e esse homem não gostaria de ver sua mãe apanhando de outro homem. Então, se nós nos colocarmos no lugar daquele homem que vê sua mãe apanhando de outro homem, nós vamos entender o quanto é terrível o problema da violência contra a mulher e o quanto isso afeta o filho, a filha que percebe isso. E eu sei que existe assim, a gente está falando de cidadania, e que bom que a TV brasileira dedica espaço para se falar de cidadania, porque o Brasil é um país carente de cidadania. Cidadania é um tema tão abrangente e envolve tantas coisas, tantas temáticas, o idoso, questões de acessibilidade, que são tão importantes, são tão fundamentais, questões de racismo. Por que existe essa frente focando na questão da mulher? Porque outros temas não são importantes, pelo contrário, são temas importantíssimos. Mas a gente realmente entende que a cultura de respeito às diferenças começa em casa. Sim, por isso é uma questão de família. E os jovens estão... A gente fala que a cultura do machismo parece uma coisa antiga, da questão conservadora, mas muitos jovens, você vê jovens, jovenzinhos, adolescentes reproduzindo. Isso, acho que você só nota no seu dia a dia, mas muitos jovens estão reproduzindo isso e há casos de violência, há meninas, meninas sofrem dessa violência. Nós vivemos um país que vive e respira uma cultura baseada na violência, na sexualidade. Se a gente imaginar hoje, os nossos jovens estão muito pegados ao funk, por exemplo. se nós estivermos preparados para entender o funk como uma manifestação cultural, para se divertir com ele, enfim, ótimo, mas se nós não estivermos preparados, nós vamos achar que determinadas letras que vulgarizam a posição da mulher, que reduzem o papel da mulher na sociedade a um papel sexual e servil, o homem, nós vamos acabar achando que isso é o que dá ibope, que isso é o correto, que isso é o certo. Então, nós temos um papel aí, nós temos um papel, nós temos que conviver com todo tipo de manifestação cultural, mas nós temos que preparar nossas crianças, nossos jovens, para receber tais manifestações culturais com um olhar crítico e colocando essas manifestações nos seus devidos lugares. É como ouvir uma piada. A piada não pode ser vista como uma realidade. Ela tem que existir, porque ela diverte, mas ela não pode ser vista como uma realidade, como um fato real a ser reproduzido. Do contrário, nós vamos estar estimulando a reprodução disso num plano real, verdadeiro, e que é o que gera, às vezes, ações de violência, infelizmente. O que é necessário para... Como integrar a frente parlamentar? Não são só parlamentares. A gente tem o exemplo do Davi, tem o teu exemplo, mas o que faz? O grupo de trabalho é um grupo aberto. A gente faz reuniões mensais na Assembleia Legislativa para justamente planejar, avaliar, e ir construindo de forma conjunta com a sociedade que está envolvida na pauta das mulheres, as ações da frente parlamentar. Então, qualquer pessoa que tiver interesse... Vereadores do interior do Estado, não só vereadores, mas grupos, escolas? Sim. Os vereadores, a gente criou uma estratégia de criação de frentes nas câmaras de vereadores. A gente estimulou os vereadores a criarem frentes, também para fazer esse mesmo processo, de constituir um grupo de trabalho, de ir fazendo junto com as entidades do município dele. São muitos municípios? São 52 municípios já com frentes parlamentares municipais organizadas, que fazem parte da rede das frentes parlamentares. O Estado de Santa Catarina também criou uma frente parlamentar. Nós somos o Estado pioneiro, nós somos pioneiros no mundo. A nossa frente foi reconhecida pela ONU. O deputado Edgar Preto compôs a comitiva que teve na ONU, discutindo a situação da mulher no mundo. E é uma orientação da ONU que nos outros países também sejam criadas frentes. E a gente tem um movimento nacional, com deputados federais, com senadores compondo, quem coordena também é o deputado Edgar Preto, que é para tentar a gente levar esse debate para o país todo. Então, mas amanhã é a pedalada. Amanhã, pegue sua bicicleta. Gostaria que vocês fizessem o convite, então. Pegar a bicicleta e ir para o Largo Zumbi dos Palmares e disposto a pedalar um pouquinho, que é no final da tarde, né? Isso, a gente já marcou para o final da tarde, que é para não ser tão estafante como o sol, que vai estar fazendo amanhã. Amanhã vai ser tempo bom, né? Então, é pegar a bicicleta, né? E ir lá às 17 horas no Largo Zumbi dos Palmares para pedalar, dizendo não à violência contra as mulheres. É isso aí. E às 18 horas, então, vai ter um show da banda Zamba Bem e o ato, né? Debate, conversa sobre a violência doméstica. A usina do Gazão, com o pôr do sol e tudo que tem direito. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Tem uma pessoa que vai estar lá amanhã, que adora pedalar, que é o nosso diretor de imagens, que hoje ele está de aniversário, Felipe, ó. E ele está engajado nessa luta também, que eu sei. Filipe, ele é aniversário, parabéns para o Filipe, ele vai estar lá pedalando amanhã. Cidadania termina agora, uma boa noite para você, bom final de semana, até segunda-feira. Música 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 Música